Estamos de volta aqui pela Estúdio na manhã e desta quinta-veira, é 11 de outubro, é véspera de feriado, voltando agora 20 minutinhos para as 11, em temperatura aqui na área central, ela segue na marca aí dos 17 graus. A programação aí conta com o super apoio do Atacadão da Moda, onde você encontra toda a linha feminina, masculina e acessórios adulto e infantil. Também tem consultório odontológico, doutor Walter Jung e doutora Nairana Jung. Enericonte, quiropraxista, não espere a dor chegar, previna-se em vista na sua saúde. Enertec, as melhores soluções em materiais elétricos e iluminação. Vetos, clínica e farmácia, veterinários, animais não falam, os exames falam por eles e ótica da Júlio, veja a vida com bons óculos. É, a quinta-feira iniciou aí com o sol entre nuvens, hein, aqui em Veranópolis. Permanecer assim por todo dia, hein, a temperatura nesta tarde deve chegar aí aos 23 graus. Amanhã, sexta, o dia até pode iniciar com o sol entre nuvens em Veranópolis, mas segundo os prognósticos, a chuva chega aqui em Veranópolis por volta aí do meio-dia, deve tomar conta aí de toda a sexta-feira. É cerca de 30, 35 milímetros é esperados aqui na Terra da Longevidade. Tem alertas aí de temporais também pra Serra Gaúcha. No sabadão, a chuva aí se mantém em boa parte do dia também aqui em Veranópolis e região, temperaturas que sofrem pouca variação no sábado, ficando entre 14 e 19 graus. Amanhã as temperaturas aí seguem bastante parecidas com as registradas nesta quinta-feira. Em seguida, a gente atualiza aí mais informações do tempo pra você, porque agora a gente fala aí de Unopar. E a gente tá recebendo aí o gestor da Unopar, Jean Foragato. Muito bom dia pra você, primeiramente, Jean, tudo bem? Bom dia, bom dia aos ouvintes, tudo jóia. Também a tutora Karina Vaz, muito bom dia, seja bem-vinda também, Karina, tudo bem? Bom dia, bom dia, Nato, bom dia aos ouvintes da estúdio, um prazer estar aqui hoje. Muito bem, temos algumas pautas então pra tratar com o pessoal da Unopar aí nesta manhã de quinta-feira. Vamos então falar um pouquinho aí do dia da responsabilidade social, né? Alguns eventos que vocês fizeram aí nos últimos dias, enfim. O que dá pra falar primeiro, Karina e Jean? Como é que surgiu essa ideia do dia da responsabilidade social? O que dá pra passar pra gente, pra nível de conhecimento aí dos nossos ouvintes? Então, Nato, pois é, é muito bacana a gente poder falar sobre solidariedade, sobre voluntariado, né? Sobre enxergar o outro e fazer uma ação tanto na vida do outro, no meio ambiente, no espaço que a gente vive. Então, a Unopar, né? Pensando no mês de setembro, que é o mês da responsabilidade social, né, Jean? A gente se desafiou, né? Desafiou os nossos alunos pra que juntos pensássemos algumas ações que pudessem fazer a diferença na vida de todos nós. E aí, então, a gente atacou em quatro frentes. A gente costuma estar brincando, assim, a gente foi. Trabalhou com o meio ambiente através da disponibilização de mudas, né, de árvores nativas. Aliás, gostaria aqui de fazer um agradecimento especial ao secretário de meio ambiente aqui do município de Veranópolis, o Romeu, que foi quem disponibilizou essas, né, e mediou o acesso a essas mudas pra Unopar. Então, junto com os alunos, no dia vinte e nove de setembro, a gente fez a distribuição de duzentos e oitenta mudas, né? Exato, lá na praça, né? Na praça, né, ali na área central, aqui na área central. E as pessoas vieram buscar pra plantar, pra reflorestar, pra fazer um ambiente mais agradável, né? Porque a gente acaba lembrando da árvore só quando a gente precisa de uma sombra, né? É verdade. Mas aí a gente já quis pensar isso. Então, mobilizamos. Como a gente sabe que a maioria dos nossos alunos, eles são de fora da cidade, né? Unopar tem mais de quinhentos alunos e boa parte deles vem da nossa micro região aqui do Basalto, né? Então, a impossibilidade talvez de poder estar aqui no sábado, nós lançamos de forma concombinante uma outra campanha, que era arrecadação de ração, patês e produtos de limpeza, né? Que são necessários pra manutenção do caninho municipal através do Instituto Coruja. Então, nós, nessa semana que foi do dia 21 ao dia 29, a gente fez a arrecadação desses produtos e a gente teve muito sucesso, Nato. A gente queria agradecer aos tutores que se envolveram, mas principalmente aos alunos, né? Que não deixaram de contribuir porque a gente arrecadou 441 litros de alvejante, 64 patês que são direcionados àqueles animais que têm um pouco mais de debilidade e que precisam de uma atenção especial e 231 quilos de ração prêmio ou sênior, né? Para os cães mais antigos. E, então, a gente fez a entrega desse material ao Instituto Coruja no dia 9 de outubro. E, segundo a informação que a gente teve, ele vai contribuir para pelo menos um mês de alimentação desses animais, né, Jean? E mais um tempinho também para a questão da limpeza. Então, a parte de produtos de limpeza vai dar um aumento, um auxílio maior de meses, mas a parte, como a Karina falou, a parte de alimentação para auxiliar em um mês a manutenção do canil. Doações que aconteceram aqui na cidade de Veranópolis, especificamente, né? Exatamente. Aqui, os alunos, né, de todos os cursos contribuíram, trouxeram a sua doação e a gente conseguiu juntar todo esse montante. Ninguém era obrigado a doar, acho que isso é bacana a gente dizer, né? A gente está falando sobre voluntariado, sobre essa capacidade, esse desejo de contribuir um pouco com o outro e com o espaço que a gente vive. Então, a gente avaliou como de grande sucesso, né, Jean? Exato, é uma coisa muito importante porque os alunos se engajaram no projeto Dia da Criança, do projeto UNOPAR, Responsabilidade Social, e aí, como a Karina falou, que tem esses quatro etapas, né, Karina? Isso. Antecipei a questão do Dia da Criança aí, mas são quatro etapas e os alunos, então, sim, se engajaram, então participaram e ainda vão participar agora com a culminância amanhã. É, a gente teve, Nato, acho que... Então, vamos para a nossa terceira etapa. No dia 6 de outubro, a gente fez a tarde... Último sabadão, né? Último sábado. Doe o seu tempo. O que que consistia? A gente elencou uma entidade aqui no município de Veranópolis que nos permitia ir lá e doar o nosso tempo. Nós escolhemos a Associação São Camilo, que é uma entidade muito importante, muito antiga aqui no nosso município, que atende as pessoas com deficiência, não só aqui do nosso município, mas da nossa região. Então, isso amplia também, dá uma importância também para a nossa região e aos alunos que são de outras cidades aqui próximas, porque também tem participantes nessa entidade de pessoas de outros municípios. Então, nós fomos lá, fizemos uma tarde bem bacana, de lanches, brincadeiras, música, nos sensibilizamos com a dificuldade do outro, né? Momento extremamente gratificante, né? Nossa, e a gente sai desses espaços percebendo o quanto a presença, o olhar que nós podemos ter um com os outros, independente da sua necessidade, pode fazer diferença, pode deixar aquele dia mais feliz, né, Jean? Exato, e veja que é a questão do doer seu tempo, não é nada a mais do que outras coisas, é estar presente com o próximo. Isso foi bem importante também. Nós temos já um feedback dos nossos tutores, que lá participaram, da importância que teve estar lá e verificar o andamento desta entidade no município, na qual, né, Karina, acho que vale salientar, a gente agradece a abertura por parte da entidade São Camilo, através também da nossa tutora, os familiares da Silvia também, que nos auxiliaram, a Silvia Zanella, que nos ajudou também, para que esse projeto, então, também contemplasse a entidade deles. É, assim, para a gente foi bem gratificante e como é simples, né, e como pode fazer a diferença. Então, a ideia foi plantar mesmo essa sementinha, assim, da diferença, da possibilidade de todos nós estarmos engajados em algum momento e doar mesmo tanto o nosso tempo. Nós até cantamos lá, imagina eu cantando, não foi fácil para eles, olha, eles foram, né, mas a gente se divertiu muito com eles e aprendeu, assim, muitas coisas naquele curto espaço de tempo. A gente está programando outras idas lá, porque mexe muito com quem pode estar lá participando, né. E a gente fecha, né, Nato, para a gente dizer, assim, que a gente atende a planta, os seres humanos, animais. Então, o que a gente fecha? Fecha com o dia da criança. Amanhã, né, evento que já acontece amanhã. Amanhã, então, é um evento, então, que já aconteceram 14 vezes, né. 15ª edição amanhã. Amanhã é a 15ª edição. É, amanhã, sim. É importante se alentar, sim, é aberto a todas as crianças, amanhã à tarde, o local é o Salão da Gruta, né, é um projeto Dia da Criança do município de Veranópolis, mas como a rádio também é ouvida não só no município, mas na nossa micro região, as crianças que quiserem se fazer presente, amanhã à tarde, a partir das 14 horas, no Salão da Gruta. A entidade Unopar é uma das entidades que participa do projeto Dia da Criança, porque o projeto Dia da Criança, ele é feito através de doações, ele é feito através do voluntariado de pessoas, de empresas e algumas entidades que participam. Qualquer entidade, qualquer empresa que quiser se engajar no projeto Dia da Criança, as portas estão abertas. A ressalva é, o projeto é Dia da Criança, e o Dia da Criança é dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, que comemoramos o nosso dia, que é o Dia da Criança, né, Karina? Então, é amanhã. Salão da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Exatamente. Qual é o horário do evento? Às 14 horas. A partir das 14 horas. A partir das 14 horas. A aberto para todas as crianças. Exato. E lá, então, Nato, tem o quê? Nós vamos estar distribuindo cachorro-quente, refrigerante, água, bebida láctea com iogurte. Nós temos também uma família que dê as guloseimas, então todos os anos temos lá as guloseimas que serão distribuídas para as crianças, que se fizerem presentes. Além de brinquedos infláveis, cama elástica, palhaços, cantinho de pintura no papel. Nós temos lá também a questão do pintura do rosto, né, na qual a gente já abre também espaço e aqui a gente vem a público solicitar o apoio daquela pessoa, daquela moça, daquela jovem que tenha essa pequena habilidade de pintar o rosto, que se faça presente, nos auxilie. O material nós temos, todo o material, mas a mão de obra da pessoa, isso é sempre importante. Então, a rádio, como atinge um público grande, quem estiver nos ouvindo, então, agora, amanhã de tarde, se fizer lá às 13h30, um pouquinho antes aí, né, 13h30, se fizer presente, vai ajudar também na questão da pintura do rosto, porque todas as crianças, porque lá passam, gostam de pintar alguma coisinha no rosto, tá? Amanhã é o dia deles, né? Ah, isso aí. E é uma oportunidade, assim, pra gente comemorar, né, essa questão da infância, essa questão do direito dessa criança também, daquilo que é mais nobre e necessário pra infância, que é o brincar, né, Nato? Então, nós estamos disponibilizando o momento pra brincar, né, que a gente possa ir lá brincar, que nós possamos nos divertir também fazendo esse trabalho, porque é muito legal. A gente sempre brinca, assim, você passa na rua, você vê uma criança brincando, ou pulando na poça d'água, não tem como você não rir com essa criança, e isso também te faciliza. Então, aquele espaço da festa do dia da criança é exatamente isso, né, pra que a gente possa voltar um pouquinho, se linkar de novo com o que que é a infância, porque é lá que a gente constrói as principais memórias afetivas e que bacana, né, Jean? Em 15 anos a gente conversava, gerações passaram pela festa da criança, né? Então, o quanto isso é marcante? As pessoas, quando vão, elas dão esse retorno, né? Ah, eu já vim nessa festa, eu gostava muito de vir. Então, o quanto isso é bacana? Nós temos algumas pessoas também que lá passavam brincando e hoje estão nos auxiliando, né? São pessoas que vêm lá e participam da festa. É importante se alentar que é um trabalho voluntariado. Então, essa é uma parte que a gente sempre vai frisar bastante. É um trabalho que tem que, a pessoa tem que se sensibilizar em auxiliar, mas não uma coisa obrigatória. A obrigatoriedade se dá no dia, é dia 12 de outubro. Porém, a pessoa que quer vir lá e ter o seu tempo, disponibilizar uma hora do seu tempo e auxiliar, bom, estará auxiliando um público grande de crianças. Uma pergunta, quantas crianças vocês vão atender? Olha, nós estamos nos preparando para mil crianças e por lá passam bastante crianças amanhã à tarde. Nós controlamos isso de que forma? Através do tique, na entrada, a criança recebe o seu vale cachorro quente, refrigerante ou água e a guloseima. Então, por ali, nós temos um controle de quantas crianças serão atingidas, agraciadas com isso também. Os pais, que se quiserem se fazer presente, sim, tragam seus filhos, venham junto, estejam lá para também auxiliar. Partilhem desse momento aí também. Exato, tem lá, espaço nós temos, temos o Salão da Gruta e o Carramanchão, que aqui de público nós agradecemos também a paróquia São Luís Gonzaga, que nos cede esse espaço já há alguns anos e transfere para a comunidade uma tarde muito boa, especial a todas as crianças. E, independente das condições climáticas, amanhã não tem problema, acontece no momento. Acontece, e eu acho que é importante a gente ressaltar, quem estiver por lá vai ter um ganho enorme, mas é um ganho afetivo. Nós não estamos buscando parceiros promocionais assim, né, Gil? Não, de fato. Para quem queira se autopromover. A ideia não é essa. Estaremos todos lá para promover a infância. Promover o dia da criança, né? Aqui, quando nós tivemos a ideia lá há 16 anos atrás, numa data do dia 12 de outubro, não se tinha nada. E aí foi mencionado e ter o dia da criança. O que que precisa? Ah, vamos fazer isso. Então veja que nós temos a ajuda e o apoio da rádio, divulgando. Nós temos apoio das empresas, cedendo, patrocinando alguma da parte. Apoio das entidades, várias entidades doando o seu tempo, indo lá, criando o seu espaço, o cantinho da pintura, o cantinho da pintura do rosto. Então é isso que tem que se engajar nesse projeto dia da criança, que já há muitos anos vem e é sucesso na cidade de Veranópolis. Com a 15ª edição, então, amanhã, dia 12, a partir das 14 horas. Isso aí. Maravilha. Para quem quer conferir todas essas ações aí que vocês falaram do dia da responsabilidade social, está lá no Facebook da Unopar, acredita em outras redes sociais, e o pessoal pode acompanhar, assim como eu acredito também que amanhã vai ter os registros lá, né? Certamente, a gente não vai deixar passar em branco, assim, até porque a vida também se faz através da internet hoje, né? E as crianças gostam também muito de se ver, os pais gostam de se encontrar nesse espaço e vai ser um momento de festa e a gente vai estar lá para então encerrar com chave de ouro todas essas atividades que a Unopar propõe, né? Tendo certeza, pelos retornos que a gente tem, do quanto, o pouco que a gente fez, porque a gente sabe que essa é uma parcela super pequena daquilo que a população inteira pode fazer, né? Para todos que estão precisando e estão perto da gente. Então, assim, nós já estamos com novos planos para o ano que vem, vamos fazer outras atividades, mas vamos fechar com chave de ouro esse dia amanhã, no dia 12, no feriado. Então, eu quero retomar, quero convidar todas as crianças aqui do nosso município, de Veranópolis, quem estiver nos ouvindo, ficou com vontade de vir, vem, né, Jean? Exato, participa. A festa é coração de mãe, né, Jean? Sempre cabe mais um. Venha, participe. Então, venha conosco, participe com a gente, vai ser um dia muito bacana e a gente vai estar lá cheio de vontade para trabalhar para essas crianças para fazer esse dia ainda mais importante. Maravilha, então, maravilha. Feito o convite aí para você, então, você acompanha também a nossa live na página do Face da Estúdio, né? Tem a entrevista aí, tem... Vai rolar entrevista aí por toda tarde, né? Esse convite vai ser estendido por todo o dia desta quinta-feira. Parabéns aí para vocês da Unopar por essas ações aí, culminando amanhã, então, com mais esse grande evento. Claro, contem sempre com a gente aqui da Estúdio, que as portas estão abertas para você, gestor aí, Jean, e também para a doutora Karina, muito obrigado e nos vemos amanhã, então. Nós que agradecemos, obrigado e fica o convite novamente. Amanhã, 14 horas, Salão da Gruta, Dia da Criança. Mais uma vez, obrigado à rádio, obrigado a ti e à direção da rádio também. Valeu, Jean. Aquele abraço, Karina, brigadão também. Obrigada, obrigada a vocês. Um grande abraço a todos. Legal, legal. Então, tá aí, feito o convite, a gente vai falando ao longo da tarde também, nesta quinta-feira, a gente fala mais aí sobre o Rio da Criança, amanhã esse evento aí no Salão. Nossa Senhora de Luz é o Salão da Gruta, hein? Com você, a criança também, é claro, aos pais é o convite estendido, até porque os responsáveis acompanham a criançada, né? Faltando agora um minutinho para as onze, vamos seguir a trilha sonora aí na reta final da manhã desta quinta-feira aqui na Estúdio, porque até o meio-dia a gente segue junto embalando aí a sua manhã.